E aí E aí Tá frio aí velho Tá frio aí camarilho Olha o dog Olha o dog no meio da stick Laman aqui Porque as vezes tem polícia Então tem dia que dá vontade de ligar o outro E sair vazado velho Acelerar e já era Tem dia que é foda Vamos aqui na cidade vizinha Aqui É isso aí é nóis Valeu Tentas ideias Tentas palavras É nóis Tá frio aí mano Porra que frio da porra mano Tô até pausando aqui que vai congelar com o pro velho Vai congelar tudo Não Tá muito frio mano Caraca velho Putz frio demais Vixi a menininha ali do lado Viu bagulho brilhando Vou sair já menininha Calma que nós vamos sair já Viu bagulho Viu bagulho Viu bagulho É isso ai, valeu esse vídeo, acho que nem vai porra, que eu quero falar que ta frio, comparativo riro 2 e riro 3, vai, 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 é eu tenho uma riro 2, que é a que eu fiz 90% dos vídeos, e comecei a gravar com a riro 3, riro 3 white, e não to usando microfone por enquanto, eu to de bola clava e viseira aberta, então fala ai se tu ta conseguindo me ouvir, mesmo que devagar assim né, então que eu percebi coisas da riro 2 que são vantagens, a riro 2 é mais resistente, riro 2 mais resistente que a riro 3 ta ligado, é travesti, riro 3 parece ser menos resistente do que a riro 2, muito mais frágil ta ligado, a riro 2 é mais resistente, e a riro 2, e a riro 2 é mais forte pra poder passar o vídeo pro computador, e a riro 2 é mais forte pra poder passar o vídeo pro computador, melhor, porque a riro 3 tu não consegue recortar o arquivo, tu só consegue confiar e colar, então a riro 2 acaba sendo melhor nesse sentido, só que a riro 3, é uma câmera muito mais compacta, ela nem pesa no capacete, igual a riro 2, só que a riro 3 dá um pouco mais muito trabalho pra passar os vídeos pro computador, velho, tu não consegue recortar o arquivo do cartão, então tu tem que copiar tudo, colar no computador, depois formatar o cartão inteiro, isso é ruim, então eu to usando a riro 3 sem o microfone, já é, depois a gente aqui tudo cheio nos dá um pulo e sair um só no computador E aí? A riro 3 de E aí? Ah, não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL